Galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Barruque e nesse vídeo aqui, alguns minutos de gameplay de um jogo chamado Amnesia The Dark Descend Um jogo lançado aí para PC na Steam em 2010, um jogo com uma pegada de suspense barra terror pra poder tá explorando, digamos que um lugar que parece um castelo ali Onde a gente tem que sempre tá tentando acender as luzes, usando uma lamparina ali pra poder iluminar o nosso caminho Enfrentar, esquivar, digamos que de alguns monstros ali, pra gente poder tá explorando e descobrindo mais sobre a história do jogo Espero que gostem dessa gameplay, vai ser uma gameplay não comentada, não se esqueça de deixar aquele like que me ajuda demais Aqui embaixo na descrição tá o link da página da Steam do jogo, quem quiser tá dando uma conferida lá ou até mesmo adicionando o jogo na lista de desejos Ajuda muito os desenvolvedores Eu recebi uma cópia desse jogo de forma gratuita para que eu pudesse estar fazendo esse vídeo de gameplay aqui para vocês Tamo junto, fiquem com Deus, não se esqueçam de deixar aquele like que me ajuda demais Forte abraço, fiquem com a gameplay, valeu! Newítulo 11, 1839 I wish I could ask how much you remember. Don't be afraid, Daniel. I can't tell you why, but know this. God willing, the name Alexander of Brandenburg still invokes bitter anger in you. If not, this will sound horrible. One last thing. A shadow is following you. It's a living nightmare. Break... redeem us both, Daniel. Descend into the darkness where Alexander waits... ... let him go into the darkness. I didn't think he wanted to pass the darkness. How did he know that he has a light in his life? Do you want that light? Do you want that light? Do you want that light light? I can't get that light light. Do you want that light light? Do you want that light light? Are you sure you're locked? I'm not sure that's not a light light. I'm not sure whether Doctor is that light light. O que é isso? 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 O que é isso?